Diretamente, Estotes Love Pack É o Goti É o SG original Se não conhece já ouviu falar Daquele pique de milionário Que a novinha se apaixona Gamona Lacoste que eu comprei na França Ela pegou cordu pra tirar foto no banheiro E borrotou da lupa com o seu batom vermelho Ela tá sorridente que hoje vai tocar minha Audi Vou tá perdido nela na neblina da Ferrari Vai encontrar duas novias na porta do baile Se alimentar mais cedo pra poder me dar mais tarde Tem umas que me trombando camarote infinito O dinheiro não cabe, é melhor cartão sem limite Na saída da noite eu virei aço de TV Vai, faz a fila e cola, só quem vai fuder Tudo que ela quer nós tem de abusar, tira a blusa Nas preliminares, my love me usa Martini Chondon na suíte e acusa Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema Sacanagem extrema Reconhecer os cara, vem bebê Alucinante pra mente, a Vitor sempre prevê Então encolhe o celular, tapa na bunda delas De vestida em ser calcinha de Uber Sobe a favela, pegam todo o meu cordão Se é euro e quantos quilos, pega com a palma da mão Viu que o bagulho é maciço e o pingente giratório Mais uma do cutim que vai entrar no repertório Nas costas fala bosta e eu sei que eu incomodo Vai reclamar com Deus porque eu tenho um propósito Vai reclamar com Deus Mais um papo reto Mas isso não existe Música 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 Só não tem espaço pra quem perrecar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Música Mano que loucura Ela na cama ela já tão de cor e sunga Tá toda malandra pedindo tapa na bunda Pulando a catraca ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amiga MD na água pra te vá pro modo anima Se elas querem beber tomando quatro tempas mina Quatro tempas mina Passei hoje a estrada nas carteiras Se não for com a cara vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam a pau inteira E eu já perguntei se elas aguentam a pau Quem é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do corte pesado E o que eu peito pra quem tá cagando Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os pavela Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregaço Liga nós Beat do corte em quebrisa Liga nós Se elas querem chapar pode pá Liga nós Norte, Sul, Leste, Oeste Nas quebradas SP Liga, Liga nós Beat do corte em quebrisa Liga nós Se elas querem chapar pode pá Liga nós Norte, Sul, Leste, Oeste Nas quebradas SP Você quer que o bico verde As vizas viram a coisa no macete As que tá pro crime e as que tá com sede Vai dar tapa na sua cara vai te chamar de tarada Se quiser te amo de amor te juro eu não sou desse Vai fazer subir balão, saca dos navão Puta vai no chão que eu vou gozar na boca Vai só comendo bucetão, tec só do bom O céu tá azul igual com as folhas É que hoje não vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarca no esportivo, aproveita a viagem Sorrio, danço, suspiro, eu te apresento o vale Então hoje não vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarca no esportivo, aproveita a viagem Sorrio, danço, suspiro, eu te apresento o vale Acende aquela, dá pra baque ela já fica pelada Jogando pros cria cheiai de tesão Sete do cotinho que te causa alucinação Então vem sem medo eu sei que é seu sonho Tá com os cara que te comem guaca E na vivara gasta tudo final de semana Tá no pião de maloca, onde se cola a book rosa lá vão ter Então vem que nós paga cachê Baby tá mó lua Ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Vai sentar pros cria que foto seu vício Baby tá mó lua Ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Revoada do coach e sei que é seu vício Ela diz que vai dar pro parceiro Fica a vontade que a festa é de maloqueiro Bitch vem de monte e nunca tá sozinha Juntas amiguinha do trampo que gosta de salseiro Raca pra nós fica melhor Pede que é que fode sem dó Eu sempre cheiroso essa vez de dió Amo e tenta manter contato Costa do jeito que eu como e que eu trato Pack de cone, só gold da Johnny Bandida, welcome Só tem malotinho de cem Salseirinho, caso, neném Pack de cone, só gold da Johnny Bandida, welcome Só tem malotinho de cem Salseirinho, caso, neném Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate Ela desce me olhando com cara de chuca Vai dançando da forma que a gente gosta Que a bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Ela vai no quadradinho Mexendo pra mim Mostra que nasceu pra isso E ela vai no quadradinho De, 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 do beat Do beat do Godin Mostra que nasceu pra isso Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate Ela desce me olhando com cara de chuca Vai dançando da forma que a gente gosta A bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Sete do menor prodígio Hoje o curtir faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de lobo, guaró Busca de galas, garopa também Faz essa nota girar Sem humildade cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar Que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar escutando meu som Soprando a fumaça pro ar escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer e não tem outra opção Já vi pobre enriquecer e boy vender mansão Já vi louco consciente pilantraqueção A vida é louca e dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência a cada ocasião Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível parecer piada Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Vou cravar a bandeira do meu funk no mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível parecer piada